E aí galera, beleza? KPZ na área, já sejam muito bem-vindos ao vídeo, essa série aqui de área History Untold. Galera, gosta muito Civilization aqui no canal, eu gostei desse game, eu quero jogar uma segunda partida pra vocês. A gente tem uma série já de Azteca aqui no canal, então enquanto você chega largando aquele adu aqui no like, se você não conferiu a nossa série de Azteca, você pode dar aquela conferida, foi o meu primeiro momento de contato com esse game. E agora a gente vai jogar com a Safo. Agora eu já tô mais Safo no game, já tô mais ligado, já tenho algumas noções melhores, vamos tentar fazer uma coisa mais otimizada. Então vamos jogar juntos aqui, vou deixar essa aparência, tanto faz. Então eu quero jogar a Safo porque ela tem um foco bem diferente do que tinha a agressividade dos Aztecas. Aqui a gente tem foco mais em pesquisa, a gente tem foco mais em pontos de era de ouro, a gente pega bastante era de ouro, a gente tem foco em velocidade de criação de obras-primas. Então aqui a ideia não é massacrar o mundo. E também a ideia dessa série não é mostrar cada coisa, porque tem uma hora desse jogo que você começa a fazer coisas repetitivas e tudo mais. Eu quero mostrar mais ou menos um detonado, vamos dizer assim. Vamos tentar mostrar os pontos principais. Claro que vai ser uma série longa, mas a última teve 16 vídeos. Eu acho que não precisa de tanto vídeo. Acho que dá pra gente fazer com bem menos, dando uma resumida no que a gente vai fazer. Então vamos lá. Habilidades dela. Décima musa, anfiteatros e teatros fornecem mais 15 felicidades de cidade e dão mais 100 de velocidade de criação de obras-primas. Regiões costeiras dentro das suas cidades fornecem 10 prosperidades. Isso aqui é excelente. A maioria das suas cidades que são mais ou menos perto da costa vão ficar com prosperidade altíssima, de vez em quando a prosperidade 100 é o jogo todo. Mais 10% de pesquisa por turno em sua capital, mais um ponto de era de ouro por turno e mais 15 de prosperidade em todas as cidades. Isso também auxilia a grana. Então é uma civ que tem bastante grana. Então isso vai ser bom pra gente. Vamos pra cima. Tô botando na dificuldade príncipe, porque no outro jogo eu joguei na dificuldade marquês. Então eu acho que dá pra gente jogar na príncipe. Deve ser tranquilo. Vou deixar o mapa padrão aqui e vamos pra cima. Ok galera, vamos começar. E a parada é a seguinte. Vamos dar uma olhada aqui. Temos costa. O ideal é a gente expandir pra costa. Porque assim que a gente pegar isso aqui, a nossa cidade ganha aqueles mais 15. É mais 15, não? Mais 15... mais 10 de prosperidade. Então isso é bem legal. Uma coisa que eu não me atentei no início do outro jogo é a seguinte. A gente já tem que começar a focar na grande lareira, mandar fazer infinitos banquetes. Vamos botar aqui pra usar alimento. Vamos botar aqui pra usar 2 de riqueza. Vamos botar aqui... tá bom. Acho que tá bom isso aqui. Vai produzir um banquete a cada 6 turnos. Como a gente vai usar o banquete... Uma vez a cada 10 turnos. A gente vai ter banquetes sobrando. Olha aqui a nossa habilidade de prosperidade. A gente já tem mais um pouquinho de imposto de renda. Mas no momento não faz nenhuma diferença prática. Porque a gente não mudou de governo ainda. Então não recebe dinheiro de imposto, salvo engano. Vamos pegar nosso amiguinho. Já vamos pegar as coisas aqui na beirada. E vamos que vamos. Aqui nós vamos produzir outro batedor. Dois batedores. Que nem sirve. Pelo menos dois batedores é a parada mais útil que tem. Você vai pegar isso. Vamos ver a tecnologia que a gente vai desbloquear. Eu acho que faz sentido a gente desbloquear a corda. Que ajuda bastante. Fazer o stone hand é uma ideia bem legal. Gosto bastante. Campo madeireiro também é útil. Especialmente a gente... Eu falo da gente não ter muita madeira aqui nesse início. Fazer um campo madeireiro de repente aqui em cima. Então... Não cordoaria pra cima dele. Bora lá, time. Pegamos provisões. Pegamos especiarias, sal e metal precioso. Vai dar uma ajuda, mas não é nada demais. Eu quero deixar os animais pra depois e quero pegar os recursos todos. Vamos mandar um carinha pro sul e o outro carinha pro norte. Fizemos o primeiro banquete e aí já taca aqui pra cidade crescer mais rápido. Você vai pro norte. Mas se bem que aumentar a prosperidade nesse momento da cidade não faz diferença. Aqui pra madeira eu acho que vai ser mais útil. Projeto a selecionar. Eu já vou tacar uma habitação aqui na capital. Na parte principal, no centro da cidade. Sim. Campo madeireiro. Já pode até botar ele na fila aqui. Campo madeireiro aqui vai gerar mais três de madeira. A gente pode pensar em fazer arqueria de uma vez. Pra poder fazer... Eu acho que fazer já um exército de cara pode fazer sentido. Atenas vai crescendo. Já fizemos a habitação. Vamos pro campo madeireiro. Eu gosto de fazer habitação no início porque aumenta um pouquinho a produção da cidade. Bem pouquinho, mas já vai juntando e já deixa a quantidade de habitação necessária pra você crescer bastante. E é ideal você fazer as habitações no centro da cidade que elas geram mais habitações. Eu acho que eu vou... Armazenagem de grãos. Até porque a gente tem trigo. A gente tem mais algum grão. Tem arroz aqui pra baixo. Mais produção de cultura... Pra cultura de triunfos. 10% de produção de criação na sua capital. 5% de crescimento de cidade por turno em cada cidade. Com nível de população abaixo de 5. E mais 10% de força do força. Eu adoro força do força. Vou pegar isso aqui pra gente ter um crescimento mais rápido. Não, mas eu quero crescimento maior. Quero crescimento maior. Menos 10 de segurança na capital, não tem problema. Mais 5 joias e mais 5 potes de cerâmica. Assim que crescer pra 3 de população, a gente vai ter mais um slot aqui, ó. E aí a gente vai poder botar uma dessas joias. Inimigo detectado. Não gostei. Corre Berg. Não gosto de inimigos combatedores. Ele vem correndo atrás da gente. Eu vou tentando fugir. Nossa cidade aumentou. E agora eu quero saber se eu vou pegar as videiras. Ou se eu vou pegar o trigo. Eu vou pegar o trigo. Camarina. Pronto. Vamos ver se ele continua perseguindo a gente. Continua. Eu vou tentar fugir, cara. Porque eu não quero enfrentar esse cara aqui, não. Ganhar 10 mil de população. É um dos nossos objetivos pra esse primeiro ato. O campo madeireiro tá quase acabando. Aqui tem uma... Uma dragora, aliás, eu tenho gostado de deixar assim. Como o pessoal sugeriu. Só olha o rendimento na hora que eu for escolher. Acho que faz mais sentido. Tá. Ele meio que abandonou a perseguição. Vamos tentar seguir pra cá pra não ir na direção dele. Posso matar um lobinho. Mas não quero, não. Eu quero vasculhar o máximo que eu puder. O mais rápido possível. Nossa melhoria foi concluída. Estamos concluindo a madeirinha aqui. Estamos com uma unidade ociosa que nós vamos descer nessa direção. Puts, eu quero isso ou eu quero a fazendinha em sete turnos. Nós vamos fazer... Vamos fazer nosso primeiro exército. Botar aqui nossa joia pra aumentar prosperidade e felicidade. Vamos botar... Um lanceiro, dois arqueiros. Deu? Deu? Deu. Depois a fazenda. Tendo o primeiro exército a coisa vai andando bem. Descobrimos uma provisão. Sopa sem fundo. Fornecer madeira pra eles. Ligar dois de... Ah, agora aparece aqui. Ou sempre apareceu, eu nunca anotei. Ele mostra que eu tenho 147 de madeira. E 140 de alimento. Eu quero mais dois de relacionamento. Eu gosto de fazer amizade com essas tribosinhas. Para eles virem para a nossa cidade espontaneamente. E agora que eu vi que tem isso aqui, eu não peguei. Primeiro você pega isso, depois você vai voltar lá. Devo estar em último, normal. Mas pra frente a gente vai tentar reverter isso. Depois de fazer o primeiro exército, nós vamos fazer... E aquela fazenda? A ideia é fazer um colono. Aproveitar a oportunidade. Armazém de grãos. Pão, celeiro, etc. Fermentação, cerâmica é muito importante. Pecuária também. Vamos de pecuária. Encontramos uma nação. A choca da Índia. Adeus. Você que tem que pegar isso. Não inventa história não, fi. Pegamos a provisão. Pegamos. Maravilha. Eu quero você um pouquinho mais pro oeste agora. Dando uma olhada nessa região. Aqui já começou a ficar muito frio. Eu quero olhar o que tem pra perto da capital. Descobrimos outra provisão. Ótimo. Então você pega essa provisão, depois aquela. Primeira reserva adicionada é cerâmica, que é muito importante. Não tem como não ter. Você agora desce pra cá. Inimigo detectado. Você que se vire com esse cara aí, irmão. Estou nem aí pra vocês. Inclusive... Inclusive... Não posso passar por aqui. Vamos tentar dar a volta. Reservas adicionadas. Outra provisão descoberta. Vamos, time. Outra nação encontrada. Veio um amiguinho deles aqui. Por isso que eu tô falando que é importante fazer essas unidades de cara. Eu acho que faz sentido. Vocês continuem brigando aí? Enquanto isso, muito obrigado aí por continuarem brigando. Eu acho que eu vou, pra adiantar a minha vida, usar meu gold aqui. Terminar os arqueiros. Terminados os arqueiros, a gente pode mobilizar as forças. Batalhão. Um lanceiro e dois arqueiros. Implantar. Você pega isso aqui. E o nosso outro amiguinho aqui embaixo conseguiu pegar. Vai conseguir pegar agora. Ah, ele matou. A unidade dele matou a do carinha. Mas agora ele tá bem ferrado. Ele não vai conseguir me matar, não. Eu vou matar ele. Pegamos mais uma região aqui em Atenas. Eu acho que faz sentido a gente expandir pra cá. Tem bastante madeira também. Se bem que a gente tá precisando agora mais a de material mesmo. Já que a gente tá precisando de material. Andros que tem a uva pode ser uma boa. Ou melos. Ou de andros. Sim, acordo comercial. Gosto muito. Mais um de relacionamento com a tribo. A gente pode... A gente pode... É... Madeira é melhor. Madeira é melhor. Porque a gente tem menos... Menos material do que madeira. Matamos esse cara. Vamos pegar esse aqui agora. Pesquisa concluída. Fermentação. E herbalismo. Cara, eu vou pegar fermentação. Eu vou pegar porque eu tenho... Eu tenho vinho. Tenho vinhedo. Não faz sentido eu deixar pra lá. Porque pode demorar muito pra pegar. Vem descendo aqui. Tem um lagão aqui no meio. Nossas unidades ociosas. O cara já expandiu pra cá. Se o cara já expandiu pra cá. Eu vou lá conversar com ele. Não quero saber, não. Ver o acordo comercial. Vamos poder usar dois comerciantes. Vamos começar a juntar... Eu acho que porcos vivos faz sentido. Carne curada também faz sentido. Mas... Joias. Um a cada dez. Já ajuda. Roda. Pote de cerâmica. Tudo isso é bom, cara. Mas eu acho que eu vou pegar... Cobre. Não sei. Eu acho que agora... Porco vivo vai ser mais útil. Eu acho que porco vivo vai ser mais útil. Confirmo. Adeus. Esse cara é o Ashoka. Tá bom. Você. Eu quero que você olhe aqui pra dentro da terra dele. Aqui pra ver o que que rola. Tem outra pessoa aqui. Ah, que é justamente o nosso amigo coreano. Olha ele aqui também. A gente vai ter que expandir aqui pra cima, velho. Mas eu vou botar uma cidade aqui pra baixo. Com certeza. Beleza. Vamos entrar na cidade dele já que a gente pode. Provisão descoberta. Opa, maravilha. Três arqueiros, velho. Quero nem saber. Vambora. E vamos gastar um dinheirinho aqui pra acelerar o primeiro. Essa aqui vai ser fácil de tomar. Ó, querido. Deixa eu contar um negócio. Escaramuça. Reservas adicionadas do primeiro arqueiro já tá aqui. Pegamos a fermentação. Começou a guerra. Vamos pegar a metalurgia em bronze. Vamos ver se a gente consegue virar. Mais dois turnos a gente vira. Tá vindo com uma unidade de lanceiros que aparentemente é bem fraca. Descer do destino da cidade, assimilar. Reservas adicionadas. Ele tá com essa unidade bem fraca. Tentando atacar a nossa capital. Vamos mobilizar nossas forças aqui mais uma vez. Um, dois, três. Os inimigos estão presentes. Eita! Então volta lá correndo, velho. Eu acho que ele não consegue dar muito dano. Porque ele só tem uma unidade. Mas eu não consigo criar minhas unidades. O que eu posso fazer é aqui. Posso mobilizar as forças aqui. Boa ideia. Um. Não. Um, dois, três. E eu levo aqueles outros de volta. Implanta aqui. Isso é uma coisa diferente do CIVI, né? Porque você cria aqui as unidades. Você pode criar lá e mandá-las surgirem aqui. É meio estranho, eu acho. Mas... Salão de confraternização da nova cidade. Teremos banquete. É mais importante. Vamos usar alimento. Riqueza, não estou muito afim. Mas a gente pode usar uns xaropes aqui por enquanto. E grão, podemos usar grão também. Me meto um celeiro aqui. Me meto um celeiro. Vou me garantir que eu vou conseguir chegar lá. Vamos ver. Tomara. Aqui, vamos fazer uma fazendinha de lã. Fornecer mais um. Quinze madeiras e vinte materiais. Não queria fornecer os materiais, mas... A gente vai ficar só um de pegar essa trigo. Ah, consegue. Mas dá pouquíssimo dano, tá vendo? Pouquíssimo dano. A gente vai chegar lá em... Quatro turnos. Três turnos. Quatro turnos. Não vai conseguir virar, não. Eu queria mais materiais. Então vou pegar melos. Aqui está a reunião chegando. Se ele vier me atacar... A gente leva de boa aqui. Porque vai ter... A galera vai aparecer. Entramos numa era de ouro. Que é uma das coisas boas dessa civilização. Que ela entra em era de ouro bem... Bem... Bastante rapidamente. Fazer o colono. Eu acho que também não dá pra fazer o colono agora. Tá vendo? Ele trava a sua produção. Mas a gente já vai resolver esse problema em breve. Ah, olha a diferença. Trinta e um contra dois. Toma, safado. Agora ele vai produzir os colonos. Daqui a um pouquinho a gente consegue até comprar. Acelerar o final. Relatório de batalha. Fizemos a limpa. Essas duas unidades eu acho que a gente já consegue se segurar há bastante tempo. Mais um de relacionamento com a tribo de Bangalore. Bangalore está bem longe. E é uma tribo que eu não vou conseguir virar. Eu vou ganhar mais dois livros. E aí eles vão me odiar. Mas tudo bem. A gente sai de perto. A gente realmente precisa mudar uma terceira e última cidade. Aqui, aqui, nessa car... Nessa... Paradinha aqui. Chegamos na era de bronze. Quero o código de leis pra gente mudar logo pra monarquia. Fazeram as pazes? Tudo bem. Eu ganho mais dez de felicidade. Eu acho que ele não vai chegar aqui pra me invadir, não. Mas ainda está em guerra. Aquilo era só uma escolha aleatória. Não significa que acabou a guerra, não. Da outra vez eu achei que tinha acabado a guerra. Nossa cidade aumentou... O nível. O que a gente vai pegar aqui? Cavalinho. Com certeza é o cavalinho. Vamos terminar essa fazenda. Acelerar as coisas. Aliás, volos. Já devia ter botado aqui um banquete. A gente pode botar uma dessas coisas, mas eu acho que não vale. Não vai me dar grandes bônus nesse momento. Joia, sim, seria legal. Códice. Eu vou botar o Códice aqui. Só pra gente acelerar um pouquinho. Deixa eu ver. Vou botar na capital. Códice. E vou botar na outra cidade também. Códice. Deixa eu acelerar um pouquinho a nossa pesquisa. Pesquisa. Nasceu. E vamos mandar pra onde eu tinha imaginado que era aqui. Volos. Qual o projeto pra Volos? Cavalo primeiro. Fazenda depois. Você pode acompanhar ele. De repente, até olha essa região aqui. Menos 3 de pesquisa por turno. Desbloqueia a rede de pesca. Não me interessa tanto. Mas a gente melhora o relacionamento com a Coreia, que no momento, eu acho que faz sentido. 3% de pesquisa. Só diminuiu 1 da pesquisa aqui. Não é tão pouco, mas... Opa, mais uma unidade dele aqui. Eu não quero briga. Vamos andando. Eu quero conhecer o mundo. Ele vem atrás de mim. Mas eu vou roubar isso aqui na frente dele. Se ele quiser briga, ele briga. Se ele não quiser briga, ele não briga. É assim que funciona. Vamos ver se vai ter guerra. Putz, não consigo pegar isso. Você não quer... Não, você não vai topar abrir a fronteira. A não ser que eu te dê muita coisa e eu não quero te dar nada. Deixa eu falar. Conhecemos... Farmacologista Howard Florey. Florey. Da Austrália. Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Mais um exemplar. Propagação de religião na minha capital. No momento eu ainda não tenho religião, então não faz muito sentido. Mais cinco de pesquisa por turno ajuda. O Ciência e Obras-Primas também pode ser legal. Vou pegar você. Cinco de pesquisa por turno. Esse crescimento, as cidades, talvez não valha mais a pena. Eu vou trocar ela pra outra coisa. Cinquenta de alimento, só tem cento e dezenove. Não vai rolar. É longe a beça? Eu vou pegar... Vou dar vinte e cinco de riquezas. Pronto. Posso pegar esse cara aqui e aproveitar que ele tá de bobeira e matar o tigre. Mas com muito cuidado. Porque não importa o nível da unidade. Todas elas na caçada podem perder muita... Muita coisa. É perigoso. Mas... Quero passar por cima. Porque vai que tem alguma coisa boazinha aqui. A gente pega já esse pedaço. Faz um pouco mais perto da capital. Talvez seja até mais jogo. Inimigo detectado. Vem em mim. Vem em mim, filhão. Opa, acordo comercial. Ótimo. Vamos ver se ele vai querer briga. Puro. Eu acho que eu nunca vi ouro nesse jogo. Na primeira vez. Monarquia. Vamos trocar a nossa forma de governo. Eu gosto de comércio. Eu gosto de rito sagrado. Vamos pegar rito sagrado. Guerra inconclusiva. Não, não. Tá ótimo. O cara perdeu umas unidades. Tomei uma cidade dele. Tá bom demais. Pode botar a roda. Pode botar um pote de cerâmica. Pode botar um grão aqui. Hum... Aí vai acabar o grão. Muito de riqueza. Eu acho que tá bom. Pote de cerâmica eu não vou usar ainda não. Vou deixar aqui. Vou deixar assim um a cada cinco. Tá bom demais. Ah, tô usando aqui. Eu posso tirar. Eu acho que tem... Quanto de banquetes eu tô produzindo? Eu vou tirar. Vou tirar o grão daqui. Não. Quero vazio aqui. Vazio aqui. E aí... A gente pode botar o grão aqui. E aí eu posso botar a riqueza aqui. E produzir um a cada quatro. Melhor. Então eu faço o seguinte. Vamos fazer uma oficina. Duas oficinas. Três oficinas. Mais dez de segurança. Mais cinco de prosperidade pra capital. Mais cinco de riqueza por turno pra cada cidade que você possui. Justo. Quero. Evento. Adiar a missão. Vou adiar a missão. Não tenho lanceiro pra dar pra esses caras não. Umidades ociosas aqui. Vamos tentar ir por aqui. O problema é essa distância que não tá me agradando mais. Você vai se fortificar e fica por aí mesmo. Acordo proposto. Aceito. Aliás, temos algum... Algum carinha sobrando ou não. Eu acho que tá bem manter isso aqui. Eu vou fazer a fa... Nossa, setenta e cinco turnos? Não, filho. Aguenta aí. Vamos fazer a habitação mesmo. Setenta e cinco turnos. Daqui a duzentos mil turnos da coisa melhora. Hum, podemos usar isso aqui, inclusive. Eu quero fazer isso. Materiais dá pra... Não quero usar materiais não. Preciso usar dinheiro. Madeira cortada dá pra usar. Eu quero fazer isso em uma das oficinas, mas eu quero pegar... Essa aqui e botar o arado que a gente tinha ali sobrando. Eu acho que a gente tinha uma cesta. O que mais que a gente tinha sobrando aqui? Nada. Não tem nada sobrando. Era só o arado mesmo. Beleza. Esse salão de confraternização vai gerar um banquete. Eu uso dois de alimento. Não tem problema. Especiarias. Pode usar durante um certo tempo. Grão. Eu vou deixar assim mesmo. Um a cada cinco. Taca um banquete aqui. Vamos lá na capital. Vamos botar um armazém de grãos. Pra crescer mais rápido essa capital. Ainda produzir mais alimento. Fornecer madeira. Vou ganhar cem de riquezas. Dou uma túnica. Dez felicidade na capital. Eu acho que é melhor. Eu não quero jogar madeira não. Ah não. Se bem que madeira tem trezentos e tantos. Era outra que eu não tinha. Beleza. O que a gente vai focar aqui? Vamos focar em produção. Honra. Maravilha, galera. Você vai pra lá. Gangbook. Atenas e Volus. São as nossas três cidades. Eu posso fazer mais uma. E talvez faça bastante sentido fazer essa outra cidade. Entre Atenas e... Deixa eu tirar isso aqui pra gente olhar. Aqui. Não tem muita coisa. Eu tava querendo fazer aqui no meio, mas... Aqui ele já pegou. Se fosse pra pegar essas coisas. Mas eu posso pegar em Atenas. Por outro lado, ele pode querer competir comigo. Eu posso fazer a cidade aqui no meio. Mas vamos pensar nisso no próximo jogo, galera? No próximo vídeo? Beleza. Vou tentar serracar aqui a Coreia. De repente a gente parte pra dentro deles, mais pra frente. Apesar dele ser meu amigo. Beleza? Um grande abraço a todos. A gente se vê no próximo. Espero que vocês estejam curtindo. Se você não deixou o likezão, deixa o likezão aí. Se inscreve no canal, assina o sininho e tudo mais. E a gente se vê no próximo. Abraço. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.